A CIDADE NO BRASIL O Adolfo Mesquita Nuno, estava aqui a olhar para não me esquecer do nome, porque muito provavelmente vamos ver mais debates com estas duas pessoas e, portanto, convém-me saber os nomes de quem estamos a comentar. Portanto, neste vídeo react eu vou novamente fazer como fiz no outro vídeo anterior, que vocês já conhecem, e muito provavelmente vão poder ver o link também para a primeira react que eu fiz a um vídeo do Bloco de Esquerda com a Mariana Mortágua a ser entrevistada nesse vídeo. Podem clicar aqui também para verem o primeiro react, é um vídeo de mais ou menos 30 minutos que eu comentei e, portanto, ficou um bocadinho maior. Hoje, em princípio, o vídeo é mais pequeno porque o debate ontem à noite sobre o tema que nos interessa, que é a Bitcoin e o Chitcoins, foi de 5 minutos. E, portanto, vamos ter um vídeo react mais curto, mas onde eu vou apresentar desta vez relatórios concretos sobre aquilo que está a ser dito, para desmascarar completamente a desinformação que a nossa querida amiga Mariana esteve a propagar ontem à noite. E, portanto, sem mais demoras, vamos passar ao vídeo. Já sabem, como de costume, eu vou, obviamente, fazer os comentários durante o vídeo. Portanto, vou fazer pausas ao longo deste vídeo, que dura 5 minutos, mais ou menos, no total, e vou desconstruindo os argumentos que a nossa querida amiga Mariana teve o desplante de dizer ou de propagar ontem à noite no canal 5 Notícias. Recentemente, mudando agora o tema rapidamente, porque o nosso tempo está mesmo a acabar, houve um crash na cotação e no valor das criptomoedas. Isso levanta inúmeras questões, nomeadamente Mariana, em matéria de enquadramento fiscal. Sim, espero que possamos ter um pouco mais tempo, talvez numa outra segunda-feira, para tratar este tema. Ela é complexa. A seguir à crise, aparecer um novo fenómeno financeiro. Já agora, espero que possa ter mais tempo, então, eu convido-a, desta vez, em vídeo, apesar de já ter feito 3 convites, 3 convites, no Twitter, para que a cara amiga Mariana venha debater comigo, porque é a única pessoa que, efetivamente, pode debater consigo, e sabendo daquilo que está a falar, venha debater comigo o tema da Bitcoin no meu podcast, aqui no F1, nem em português, portanto, estendo-lhe novamente o convite aqui neste vídeo, venha debater comigo e vamos falar os dois. cara a cara sobre o que é que é a Bitcoin e os benefícios que ela traz à sociedade em geral e global. O poder chamado de criptomoedas, a moeda mais conhecida, moeda não, o ativo mais conhecido é... É uma moeda, é uma moeda, cara amiga, não é um ativo. É apenas um ativo porque, em Portugal, assim, o interesse estatal e dos poderes instituídos, assim, o quis. Porque, como a senhora muito bem sabe, muito provavelmente, aliás, não é provavelmente, eu já vi o vídeo, portanto, eu sei que o Adolfo também vai dizer que foi constituída essa figura jurídica de ser um ativo digital para que se possa taxar, que é o que a senhora gosta de fazer, com tudo o que mexe. A Bitcoin, são ativos financeiros criados do nada, não têm nenhum valor subjacente, nenhuma realidade subjacente, são puramente ficcionais, controlados por algoritmos? Não, não são. Portanto, eles são bem reais, apesar de viverem no mundo digital, são bem reais, tal como a internet é bem real, tal como os e-mails são bem reais, vivem todos no mundo digital e, portanto, a Bitcoin também vive no mundo digital, o que facilita bastante a sua transação e o facto de podermos fazer pagamentos peer-to-peer, uns com os outros, sem passar por intermediários, que a senhora tanto gosta, não é? Que são os bancos da finança tradicional e sem poder haver intermediários a comer, não é? A ganhar mais umas quantas moedinhas enquanto não estão a fazer nada só porque passou por ali a transação. Portanto, não são fictícias, elas existem mesmo, as Bitcoins, existem no mundo digital, portanto, em formato zeros e uns e são bem reais e têm um valor bem real também. Não quero discutir os pormenores, porque há vários tipos destes ativos, quero discutir a seguinte ideia, para além de promessas de uma nova forma de organizar a economia, de libertar a economia do Estado, do Banco Central, uma alternativa à moeda, estes ativos, para além dessas teorias libertárias, infantis até, infantis... Oh, cara, amiga Mariana, já está a ofender, quer dizer, já está a ofender as pessoas. Há tanta gente neste mundo, olha, só em Bitcoin estima-se que haja cerca de 200 milhões de pessoas que já adotaram o Bitcoin como forma de pagamento e de preservar o seu valor, visto que é uma moeda deflacionária e, portanto, não é permeável à corrupção estatal nem dos bancos centrais e, por outro lado, também não desvaloriza com o roubo da inflação da escola keynesiana que a senhora tanto defende e que tanto adora. Portanto, já está a ofender as pessoas, a chamar infantis às pessoas. Olha, está-me a chamar infantil a mim, porque eu também sou um fervoroso adepto da Bitcoin e desde que aderi à Bitcoin há muitos anos atrás, olha, tenho visto a minha vida financeira bastante melhor do que muita gente que ainda não conhece ou que já conhece, mas também não sabe ainda muito bem como entrar, porque as curvas da adoção da tecnologia demoram o seu tempo. Portanto, já está a ofender as pessoas, cara amiga Mariana, nós não somos infantis, nós somos é pessoas informadas, somos pessoas informadas e que já estudaram bastante, depois de ter ouvido falar em Bitcoin, sobre como é que funciona a economia e chegamos à conclusão que a escola keynesiana dos booms and busts, inflação, bancos centrais, governo como uma entidade central de controle absoluto das finanças e da economia do país, não resulta. Portanto, nós somos é pessoas mais informadas, já estamos mais à frente e pessoas informadas essas que a senhora já não consegue demover, porque obviamente depois de vermos como funciona o sistema anterior, o sistema tradicional, chegamos à conclusão que estávamos bem melhor onde estamos. ... e erradas, esses ativos têm servido, dois propósitos, e eu aconselho a leitura do relatório da Comissão de Inquério do Parlamento Britânico sobre esta matéria. Especulação e negócios ilegais. E são perigosos. Olha, perigosa é a senhora, perigosa é a senhora com a desinformação que está a passar. A senhora está a passar informação para as pessoas irem ler o relatório que foi produzido no Reino Unido sobre a situação da Bitcoin e os shitcoins, ou criptomoedas, como a senhora lhe gosta de chamar, criptomoedas, de que não tem nada a ver, não é o nome correto, obviamente, o nome de cada uma delas é o nome, mas eu, como já sabe, e já disse no vídeo anterior, também só advogo o uso da Bitcoin como única moeda legítima e cardível, porque é completamente descentralizada, enquanto que nenhuma das outras é descentralizada, e portanto não advoga os princípios ideológicos pelo qual a Bitcoin foi criada. E portanto, a senhora recomenda que se leia um relatório produzido por um Estado, um Estado-nação, Reino Unido, eu vou-lhe mostrar aqui um relatório feito por uma instituição que sim sabe o que está a dizer, é das instituições mais reconhecidas no mundo relativamente ao estudo das blockchains e em saber como é que são usados os seus fundos e se há ou não atividades ilegais relacionadas, e portanto vamos ter que mostrar, vamos ter que pôr aqui hoje, hoje eu vou mostrar uns gráficos relativamente àquilo que a senhora está a dizer. Portanto, temos aqui o relatório, vou pôr aqui na primeira página, da Chain Analysis, que é uma organização que estuda tudo o que se passa nas blockchains e portanto eles têm, como a senhora sabe, ou se não sabe devia saber, as blockchains são a coisa mais transparente que existe, é por isso que a senhora tem tanto medo que a Bitcoin tenha sucesso e que seja usada a nível mundial como moeda, porque sabe perfeitamente que o acesso à blockchain é público e todas as transações ficam registradas e portanto é quase impossível haver corrupção sem ser detetada e esta empresa dedica-se praticamente todo o seu tempo a fazer estudos precisamente do que é que se está a passar na blockchain, de que pagamentos existem, que tipo de crime ou não crime existe e no fundo aqui do estudo, na última página temos até, não é na última, é na penúltima, temos o nome, não, peço desculpa, é na antepenúltima, temos o nome das três pessoas, os diretores que tiveram ligados a este estudo e que portanto podem ser, podem ir ver quem eles são, o Kim Grauer, o Will Kushner e o Henry Updegrave, portanto são as três pessoas responsáveis por este estudo que foi finalizado com o feixe do ano 2021, visto que estamos em 2022 e portanto ainda não acabou o ano 2022, o estudo reporta-se ao feixe do ano até 2021, mas podemos mostrar aqui já no início o que é que se está a passar basicamente, o estudo diz assim, logo na sua introdução, Crypto Crime Trends for 2022, Illicit Transaction Activity Reaches All-Time High in Value, All-Time Low, But All-Time Low in Share of All Cryptocurrency Activities. Portanto, eles começam logo por dizer que é o mínimo dos mínimos em porcentagem de cryptocurrency activity e a senhora, se não sabe, devia ler este estudo, devia-se informar melhor. Este estudo mostra aqui qual é a porcentagem de vida, ou seja, qual é a porcentagem do total que houve ligado a qualquer tipo de crime nas cryptocurrencies e os dois maiores, se a senhora vir, os dois maiores fatores que aqui estão, portanto, que foram esses que cresceram e não a iniciativa da própria pessoa que tem criptomoedas em fazer crime, são precisamente, portanto, o maior de todos é o verde-escuro, são os scams, ou seja, pessoas que são enganadas, efetivamente, porque não têm ainda a consciência de como é que se usa criptomoedas como deve ser, ou não estão ainda, ainda não têm as literacias para se poderem proteger muitas vezes e não sabem como usar as wallets, e por aí fora, portanto, são vítimas, no fundo, de roubo, coisas que também acontecem nos bancos e no sistema financeiro tradicional, também há muita gente que é roubada e que são... Olha, eu recordo-me de um recente que é o BEJ. Lembra-se? Lembra-se desse banco que enganou as pessoas? Lembra-se do BEJ e que nós agora, todos contribuintes, estamos a pagar para que esse banco ainda se mantenha no ativo? Já vai em cerca de 5 mil milhões de euros que foram lá enfiados do nosso dinheiro, do dinheiro dos portugueses todos? Olhe, corresponde a este verde escuro, que são os scams da banca tradicional. Portanto, obviamente, também existem scams na banca não tradicional. Tudo o que envolve dinheiro, há sempre pessoas que são vítimas de esquemas e de enganos. Portanto, o maior é o verde escuro, que é os scams, e o segundo maior são os stolen funds, que é diretamente das exchanges, quando existe um hack, em que, por exemplo, na banca tradicional também há muitos hackers que entram nos bancos e conseguem aceder às contas via banking digital desse próprio banco e roubar o dinheiro às pessoas. Portanto, nada da normal, mas o que é engraçado é o que vem na página seguinte. O que vem na página seguinte é efetivamente a predisposição das pessoas que usam criptomoedas para cometer crimes de lavagem de dinheiro ou crimes que tenham a ver com finanças. E temos aqui realmente o que interessa, o que interessa é isto, senhora, cara amiga Mariana, isto é o que interessa, é o que está aqui à frente e que eu faço questão de mostrar a toda a gente para combater a sua desinformação que é propagada pelos mainstream media em Portugal. Ok? Este é o gráfico que interessa e a senhora veja aqui, desde 2017, houve um pico em 2019 em que houve realmente um pico máximo de transações ilícitas relacionadas com criptomoedas ou bitcoin e shitcoins, como eu digo sempre. Mas repare, repare, cara amiga Mariana, aqui em 2021 tivemos o mínimo de sempre. Portanto, cada vez menos, cada vez menos, se não contabilizarmos tanto o pico de 2019, porque foi um ano excepcional, o gráfico tem a tendência de vir a descer desde 2017 em que tínhamos em 2017 1.42% de transações consideradas ilícitas na blockchain, depois em 2018 0,76%, depois em 2020 0,62% e agora no fecho do ano 2021 temos praticamente 0%, temos 0.15% de transações consideradas ilícitas na blockchain. Quando eu digo consideradas ilícitas são as tais lavagens de dinheiro ou financiamento de crime, essas coisas todas que a cara amiga Mariana gosta de pregoar sem saber do que está a falar e a propagar desinformação nos canais mainstream media que eu não sei ainda porque é que lhe dão assim tanto valor a si, visto que a senhora não sabe do que é que está a falar cada vez que vai falar nesses canais. Mas pronto, cá temos o relatório. Este é o relatório considerado mais fidedigno e feito com a maior responsabilidade pelas pessoas que trabalham nesta organização relativamente às transações feitas na blockchain. E portanto, vemos que em 2021 foi o último ano completo que existiu, as transações são cada vez menos relacionadas com transações ilícitas, 0,15% comparativamente a 2017, quando houve o boom das criptomoedas ou bitcoin e shitcoins, 1,42% em 2017. Portanto, vemos uma tendência que tem vindo sempre a baixar, tirando novamente, digo, o ano de 2019 em que houve realmente aqui um pico excepcional, mas em média todas as transações ilícitas têm vindo a baixar cada vez mais na blockchain. Portanto, cara amiga Mariana, tenha cuidado com o que diz porque anda a espalhar a desinformação, vá-se informar, eu digo-lhe que pode ir aqui ou, portanto, consultar o site The Chain Analysis que é uma organização muito bem reputada e que as pessoas que lá trabalham fazem um trabalho muito sério e são pessoas que sabem o que é que estão a fazer, não é como a senhora que vem dizer idiotices o tempo todo sem ter o background nem as skills para saber do que é que está a falar e consulte quem são estes senhores aqui The Chain Analysis, os senhores que são responsáveis por este estudo e vá ver que os estudos feitos são da maior idoneidade, portanto, não há qualquer aldrabice envolvida neste estudo e é o que basicamente os governos dos países todos do mundo têm usado precisamente para fazer as suas análises sobre o que é a blockchain e a Bitcoin em particular, ok? Mas, já agora gostava de ver, eu tinha aqui também, se não me engano, qualquer coisa para lhe mostrar relativamente a isso, exatamente, tenho aqui uma notícia da Forbes, portanto, tirando esse relatório que é das coisas mais idóneas que existe neste momento em termos de análise de blockchain e de transações ilícitas, temos aqui uma notícia da Forbes que eu encontrei hoje, só por acaso, fui ao Google pesquisar o que é que existia por aí sobre estas falsas narrativas que a senhora gosta de andar a propagar, temos aqui mais uma notícia da Forbes, quer dizer, a Forbes não é uma revista de vão de escada, é uma fonte de informação minimamente credível, apesar de eu dar muito mais valor ao relatório anterior que acabei de mostrar, mas já agora gostava-lhe de dizer que até a própria Forbes diz que a narrativa que anda a ser espalhada não só pela senhora, como também, por exemplo, pela senhora Janet Yellen, que é a Ministra das Finanças dos Estados Unidos neste momento, a dizer que esta narrativa de que a Bitcoin só serve para fazer atos ilícitos e financiamento ao terrorismo é uma falsa narrativa. Cá está, a própria Forbes também consultou muito provavelmente o relatório que eu acabei de mostrar aqui, neste vídeo, e pode-se ver que eles dizem aqui the majority of cryptocurrencies is not used for criminal activity. According to an Accept from Chain Analysis Olha, curiosamente, foram ver o mesmo relatório. According to an Accept from Chain Analysis 2021 report, in 2019, criminal activity represented 2.1% of all cryptocurrency transaction volume, roughly 21.4 billion dollars worth of transfers. In 2020, the criminal share of all cryptocurrency activity fell to just 0.34%, o que equivale a 10 billion dollars in transaction volume. Portanto, a própria Forbes, e isto é, atenção, isto é o relatório de 2021. Eu já estava a mostrar o relatório preliminar de 2022 com as tendências para este ano. Portanto, se o relatório relativo ao que saiu em 2021 e que o último ano, cujo último ano completo fechado foi 2020, portanto, o valor era 0,34% e vê-se que a tendência em 2021, fechado o ano de 2021, e já em 2022 é os tais 0,15% de transações que podem corresponder a transações ilícitas ou passíveis de serem um crime. Portanto, estamos a falar de valores muito baixos, cara, amiga Mariana. Mas ainda lhe vou mostrar mais, ainda lhe vou mostrar mais. Encontrei hoje também aqui um relatório, uma introdução feita pela senhora Jennifer Fowler, que é, que trabalha no Office of Terrorist Financing and Financial Crimes nos Estados Unidos e que foi ouvida numa audição do Senado norte-americano, cá está, portanto, Senate Judiciary Committee Hearing no dia 28 de novembro de 2017 e na página 2 deste relatório temos aqui o que a senhora diz relativamente às criptomoedas e o volume de transações ilícitas que é feito comparativamente ao dólar, que é a moeda World Reserve Currency, portanto, é a moeda que é praticamente usada no mundo inteiro, em todos os países, não só como Reserve Currency, como também para fazer transações entre países, nações, grandes instituições bancárias, finança tradicional, tudo isso que a senhora adora e que acha que é muito melhor do que dar a liberdade às pessoas de poder ter o seu próprio sistema financeiro. Portanto, ela diz aqui the use of US currency, portanto, o dólar continues to be a popular and persistent method of illicit commerce. Eu até vou fazer aqui uma coisa, eu vou tentar aumentar isto um bocadinho para se ver melhor no vídeo, cá está, portanto, neste parágrafo, na segunda página da introdução do que esta senhora foi dizer ao Senado norte-americano, diz, the use of US currency continues to be a popular and persistent method of illicit commerce and money laundering. We are also monitoring the use and development of new payment technologies such as virtual currency. Although virtual currencies are used for illicit transactions, como vimos no relatório, 0.15% de todas as transações feitas em criptomoedas, portanto, 0.15% são ilícitas comparativamente aos 100% de criptomoedas. Portanto, agora vamos ver comparativamente ao dólar. Although virtual currencies are used for illicit transactions, the volume is small compared to the volume of illicit activity through traditional financial services. Cara amiga Mariana. Nonetheless, we continue to monitor payment system innovations to ensure our rules keep pace with technology. Portanto, a senhora que é responsável que é responsável por fazer o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo nos Estados Unidos foi ao Senado e disse que o dinheiro usado ou as transações usadas em bitcoin e shitcoins é comparativamente ao dólar um valor muito pequeno comparativamente ao que se faz de transações ilícitas através dos meios de finança tradicional, através dos bancos, bancos esses que muitas vezes até recebem o dinheiro dos cartéis da droga, cara Mariana, minha amiga Mariana. A banca tradicional até recebe o dinheiro e os depósitos dos cartéis da droga e esconde-os e depois quando são descobertos pagam multas milionárias, mas isso ninguém fala, nem a cara Mariana vem aqui falar à televisão onde esteve ontem à noite. Portanto, muito importante aquilo que aqui se está a mostrar para combater ou para mostrar a realidade de qual é a narrativa que devia ser seguida e que a senhora tanto desvirtua nos mainstream media. Mas como se isso não chegasse, eu ainda lhe arranjei aqui mais um relatório. Depois vamos ouvir o resto do vídeo, estou a falar obviamente para as pessoas que estão a ver o meu vídeo neste momento, mas vamos aqui só uma última coisa relativamente àquilo que as Nações Unidas está aqui no site United Nations Office on Drugs and Crime que dizem relativamente ao dólar. Portanto, as próprias Nações Unidas apresentam aqui no relatório que estima-se que entre 800 bilhões, ou seja, 800 mil milhões de dólares e 2 trilhões, que seriam os nossos 2 bilhões em português, de dólares são usados, portanto, estamos a falar de dólares, são usados para fazer lavagem de dinheiro e financiamento de atividades criminosas e a senhora devia saber, mas não sabe, toda a globalidade, a globalidade de todas as criptomoedas que existem no mundo não chega sequer a um trilhão ou o nosso bilhão em português de dólares. Portanto, cara amiga Mariana, tenha juízo, tenha juízo, não venha propagar mensagens enganosas às pessoas, nem venha propagar falsas narrativas. Agora, vamos novamente passar ao vídeo que é para continuar a ouvir as coisas que estávamos a ouvir. São perigosos como nós vimos que agora de um dia para o outro houve um crash nestes ativos, países que foram ingênuos e adotaram esta moeda perderam muito dinheiro. Olha, perderam tanto dinheiro que foram comprar novamente. Agora, tenho que interromper mais uma vez, portanto, vou-lhes mostrar o que é que aconteceu nesses países, que obviamente a cara amiga Mariana está-se a referir a El Salvador, país onde eu estive dois meses, eu passei dois meses de fevereiro e março em El Salvador, precisamente para ver o que está a acontecer no local com os meus olhos, coisa que a cara amiga Mariana não fez. A cara amiga Mariana não foi a El Salvador ver com os seus próprios olhos como é que a Bitcoin está a ajudar aquela gente, aquele país que tanto sofreu nas mãos do FMI e que agora, finalmente, teve a feliz decisão do seu presidente com uma grande visão para o futuro, uma pessoa jovem, com 40 anos, chegou a presidente de um país e que mudou o país radicalmente e que está a fazer de El Salvador um país que toda a gente no mundo já ouviu falar e que já há imensos investidores aí para lá e que está a melhorar a vida das pessoas, efetivamente, na prática. Não é o que o Bloco de Esquerda tem feito em Portugal que não ajudou ninguém até hoje. Ok? Portanto, a senhora está a falar de El Salvador. E eu estive lá dois meses, fiz eu própria decisão de ir a El Salvador para não falar sem saber como a senhora e fui ver com os meus próprios olhos e estive lá dois meses. E estou, inclusivamente, a tentar produzir um documentário com tudo o que filmei e imensas filmagens para poder mostrar a realidade dos factos às pessoas dentro de algum tempo e espero que esteja pronto para mostrar. Mas já agora vamos ver o que é que o presidente de El Salvador fez no dia a seguir ao Grande Cresce ou praticamente no fim do Grande Cresce que tenho aqui, se não me engano, deixem-me cá ver. Portanto, aqui vou mostrar aqui. Ora, cá está. Portanto, o tweet que ele lançou porque ele é uma pessoa que até expõe publicamente todos os atos importantes que ele tem tomado relativamente a El Salvador. Nayib Bukele, El Salvador just bought the deep 500 coins at an average USD price of 30,744 dollars Bitcoin. Cá está. Portanto, quando a senhora acha quando a senhora acha que El Salvador perdeu o imenso dinheiro não é verdade porque as moedas não foram vendidas. Portanto, enquanto não se vende um ativo que a senhora acha que é um ativo na realidade é uma moeda enquanto não se vende uma moeda ninguém perde nada. Só se perde depois da confirmação da perda que é efetivamente a venda dessas moedas a um preço inferior a que foram compradas. Portanto, a senhora não percebe nada de mercados não percebe nada de economia mas continua a aparecer e a desinformar as pessoas nos mainstream media o que é uma grande pena. Tenho uma grande pena que isso aconteça ainda e que lhe deem a relevância que a senhora acha que tem. Mas pronto, cá está. No dia 9 de maio portanto, praticamente no final desse crash que existiu realmente relativo à Bitcoin nos mercados El Salvador novamente a continuar a investir em Bitcoin porque sabe que a Bitcoin não interessa no curto prazo a Bitcoin interessa no longo prazo é sempre a 4 ou 8 ou 10 anos que os investimentos interessam na Bitcoin e portanto cá está Naibu Kelly a investir mais a comprar mais 500 Bitcoins a um preço médio de 30.744 dólares ele sabe o que está a fazer ao contrário da cara amiga Mariana que não sabe o que está a fazer. Portanto, vamos voltar novamente ao vídeo e vamos continuar. E isso só nos deve lembrar da necessidade que temos de regular estes ativos porque de um dia para o outro podemos encontrar numa situação de ter as nossas pensões ou de ter uma parte do nosso sistema dependente de ativos puramente especulativos não tem qualquer regulamentação. A senhora havia de me explicar como é que as pensões das pessoas poderiam ser afetadas pela Bitcoin que eu não percebo a não ser que as pessoas investam o dinheiro que é delas que já têm do seu lado não é nos fundos de pensões obviamente é nas pensões que recebem mensalmente e agarrem nesse dinheiro e comprem Bitcoin para se precaver contra o futuro deste regime em que vivemos em que a economia keynesiana domina completamente os desígnios das pessoas. Portanto há de me explicar melhor como é que os fundos de pensões se é deles que está a falar os fundos de pensões a segurança social os fundos privados por aí fora como é que são afetados pela Bitcoin sendo que a Bitcoin nos últimos 13 anos valorizou de zero para neste momento cerca de 30 mil dólares por moeda a senhora há de me dizer como é que isso é um mau investimento. Portanto se os fundos tivessem investido na Bitcoin há 13 anos atrás hoje em dia estariam multi multitrilionários e portanto as pessoas que tinham fundos ou que tinham pensões associadas a esses fundos de pensões estariam profundamente garantidas que iriam continuar a receber as suas pensões se não mais ainda do que recebem hoje em dia. Portanto a senhora realmente tem muita piada eu gosto muito de a ver. E acho que o princípio dessa regulamentação para além de financeira para não termos um grupo de lesados no futuro que não sabe o que está a comprar e se... Olha, sabe quem são o grupo de lesados? O grupo de lesados são as pessoas que foram enganadas pelo BES. Esses é que são o grupo de lesados que foram enganados por uma instituição financeira tradicional que era suposto estar regulada e era suposto não enganar as pessoas mas é aí que existe um grupo de lesados que até se organizaram numa organização qualquer que acho que até se chama os lesados do BES ou os lesados de... não sei qualquer coisa mas tem lesados no nome. Esses é que são o grupo de lesados as pessoas que investiram lá naquelas porcarias todas que o BES andou a impedir como risco zero risco zero ok e que as pessoas decidiram pôr as suas poupanças e ficaram sem elas e hoje em dia em vez de terem ajudado essas pessoas e terem coberto as suas perdas individualmente a cada um desses lesados não vão buscar o dinheiro a toda a gente em Portugal através dos impostos roubar o dinheiro dos impostos às pessoas para ir dar novamente a essa instituição porque essa instituição coitadinha que não devia ter falido devia continuar como está hoje em dia Então ativos muito voláteis e muito arriscados sobre os quais não existe regulamentação é a questão fiscal uma ação uma obrigação pagam um imposto se tiver mais valia o trabalho paga imposto seja qual for as condições o consumo Exato até para trabalhar pagamos imposto paga imposto os combustíveis pagam imposto mas mais valias em criptomoedas que têm criado fortunas um dia para a noite numa coisa perigosa Então afinal criam-se fortunas ou as pessoas perdem tudo Então vamos lá ver ou se fazem fortunas ou perdemos tudo Agora não podem acontecer as duas coisas ao mesmo tempo porque a Bitcoin quando cai cai para todos quando sobe sobe para todos portanto se está a dizer que foram criadas grandes fortunas obviamente todas as pessoas que investiram no Bitcoin também estão a fazer também estão a valorizar mais o seu património obviamente não estamos a falar do curto prazo não é desde novembro do ano passado até agora em que houve um crash de 50% a senhora pode dizer isso porque nos mercados nunca se investe a seis meses nem em um mês nem em dois meses nem em três meses mas daqui a quatro anos diga-me senhora Mariana se a Bitcoin ainda vai estar a 30 mil ou se já passou os 100 ou 200 mil para cima e depois diga-me se as pessoas compraram em novembro do ano passado quando por infelicidade e pouca informação se calhar ou poucas literacias financeiras foram comprar a Bitcoin precisamente num ponto em que houve uma reversão do trend e que veio por aí abaixo até chegar aos 30 novamente agora vamos ver daqui a quatro anos se essas pessoas não venderam as moedas que tinham e não confirmaram essa perda porque a perda só existe se for vendido vamos ver onde é que essas pessoas estão daqui a quatro anos se forem empresas pagam IRC e o senhor Adolfo esqueceu-se de mencionar que mesmo as pessoas individuais que trabalham como atividade principal o trading ou seja, investimento nos mercados também têm que pagar obviamente portanto isto é tudo uma farsa esta história de vir a taxar as criptomoedas ou a Bitcoin e as shitcoins é tudo uma farsa porque na realidade quem tem quem deve pagar impostos já os paga porque se for atividade principal tanto individual como da empresa também tem que pagar portanto isto é tudo fantechada a tributação é CDRS eu nomeadamente mas falando aqui das criptomoedas especulação em negócios ilegais também há com dólares e com euros e com notas portanto não é isso que nos faz achar que as criptomoedas ou os criptoativos devem ser proibidos muito bem dito portanto volto a dizer e reporto-me aquele relatório das Nações Unidas que eu mostrei ainda agora há pouco grande parte estima-se que entre 800 bilhões ou em inglês portanto billions que são 800 mil milhões de dólares ou 2 bilhões que em inglês se diria 2 trillion dollars são usados em transações ilícitas e crime financeiro portanto se compararmos isso com o mercado das criptomoedas ou bitcoin e shitcoins a bitcoin e as shitcoins neste momento comparativamente às transações ilícitas feitas com dólares através das finanças tradicionais é uma pinguinha de água cara amiga Mariana é uma pinguinha de água mas ainda bem que pelo menos o senhor Adolfo veio aqui referir isso ou que devemos ter uma visão sobre eles distinta deve-se-lhes aplicar a lei estou de acordo e como acontece com qualquer inovação a inovação não acontece num espaço hiper regulado acontece quando há pouca regulação e depois a regulação uma vez surgida a inovação neste caso é tecnologia blockchain que não se fica pelas moedas nem todas as moedas têm blockchain muitas são só outras ficções sim há muitas moedas de facto há muitos tipos de moedas sim de facto há aí por aí muita porcaria que foi criada depois da bitcoin e que só veio manchar o nome da bitcoin com a sua existência aí concordo com o senhor Adolfo novamente há muita porcaria de shitcoin que não interessa a ninguém nem devia existir e que não faz cá nada porque a bitcoin já surgiu precisamente para melhorar a vida das pessoas para lhes dar a liberdade financeira e para libertá-las um pouco da pressão e do espesinhamento do Estado e dos bancos centrais e portanto é por isso que a escola austríaca de economia sempre defendeu que a economia não deve estar regulada pelo Estado nem pelos bancos centrais deve funcionar no mercado livre e prova-se efetivamente que tem sido assim bastante melhor como é o caso da bitcoin que segue as próprias ideologias da escola austríaca de economia a regulação deve ir acompanhando e eu estou de acordo a regulação deve ir acompanhando aliás o nosso regulador também há muito tempo que tem alertado atenção ninguém investe em criptomoedas a achar que vai investir numa coisa muito segura eu eu invisto em bitcoin a achar que estou a investir na coisa mais segura que existe no mundo mas isto sou eu é a minha opinião portanto eu praticamente não tenho a shitcoin euro nem dólares não tenho peço-lhe desculpa cara mariana mas não tenho pronto eu praticamente tudo aquilo que vou conseguindo com o fruto do meu trabalho ou com coisas que já tinha anteriormente estão em bitcoin porque na minha opinião e não estou a passar a minha opinião para ninguém na minha opinião é a coisa mais segura que existe no mundo apesar do senhor Adolfo não concordar pronto na minha opinião é a coisa mais segura que existe no mundo e é onde o meu património será preservado de forma inconfiscável e insensurável e impossível de ser roubada é em bitcoin porque os reguladores Banco de Portugal Banco de Portugal e a CBM tem feito vários enfim vários comunicados dizendo que quem investe tem que se preparar para perder tudo e se há muita gente que ganha muito dinheiro quem investe em shitcoins talvez talvez tenha que se preparar para perder tudo olha como aconteceu agora recentemente às pessoas que foram enganadas mais uma vez por uma pessoa sem escrúpulos que decidiu criar uma shitcoin chamada Luna e associada a essa shitcoin Luna criou também uma stablecoin que é uma moeda portanto que deveria manter o mesmo valor do dólar através de algoritmo e que neste caso falhou e portanto as pessoas que investiram em Luna sim deviam estar preparadas para perder tudo quem investiu em bitcoin ah não tenho problemas nenhum com isso sei que a moeda bitcoin não vai para zero e portanto não tenho qualquer problema e por isso mantenho aquilo que digo na minha opinião na minha opinião que eu não quero estender a ninguém a bitcoin é a forma mais segura do mundo de manter o património das pessoas sem ser roubada através da inflação economia keynesiana inflação e dos impostos há muita gente que perde muito dinheiro é assim a vida é assim a vida com os negócios é assim a vida com os ativos financeiros chamar criptomoedas de facto não é eventualmente o mais correto porque aquilo que se tem consensualizado pelos organismos reguladores é que isto não é uma moeda porque se fosse uma moeda não se podia estar sequer a discutir aqui a questão da tributação pronto lá está tem-se tem-se feito um um consenso digamos assim porque lhes interessa porque lhes interessa taxar as pessoas que compram bitcoin e que provavelmente podem no ano seguinte vender alguma parte dessa bitcoin para melhorar as suas vidas porque ela valorizou entretanto mas não poderiam taxar se fosse uma moeda portanto este consenso que está a generalizar na Europa especialmente na Europa este continente que continua a ser o velho continente e nunca passa de velho do restelo porque nunca tem capacidade para evoluir com estas mentalidades que estamos a ver portanto tem-se visto que é o consenso que tem sido gerado porque interessa aos estados na União Europeia obviamente roubar o mais possível às pessoas através da taxação sobre mais valias em bitcoin coisa que não acontece em países evoluídos com soberania porque Portugal não tem soberania nenhuma não é? 10.986 perdemos a soberania e a nossa independência portanto quem manda aqui hoje em dia é o Banco Central Europeu e a União Europeia portanto nós em termos de soberania zero agora um país soberano um país soberano que ainda não tem que dar contas a ninguém como é o Salvador e que as pessoas dizem que é do terceiro mundo mas para mim já está no primeiro decidiu efetivamente fazer da bitcoin uma moeda e ao fazê-lo está-se a libertar lentamente vai demorar algum tempo mas está-se a libertar lentamente das garras do FMI e das finanças tradicionais da banca tradicional e desses sanguessugas que levam os países até à miséria portanto foi essa a decisão inteligente de um país soberano porque não tem que obedecer a nenhum Banco Central Europeu nem americano nem seja o que for nem tem uma União Europeia ou uma União seja do que for a mandar nesse país portanto as pessoas votam elegem um presidente e esse presidente e o governo governa o país com autonomia própria e soberania própria esta é a grande diferença entre El Salvador e Portugal cara amiga Mariana você se não sabia fica a saber em termos de soberania El Salvador está muito à frente de nós portanto fico com isto na cabeça e já agora também para o senhor Adolfo porque nós não tributamos a moeda sendo ativo financeiro eu acho que faz todo o sentido que haja um enquadramento fiscal mas não tem qualquer dúvida sobre isso ele tem que ser proporcional tem que ser adequado à tecnologia em causa tem que ser competitivo relativamente aos países europeus com os quais com os quais abicionados nós queremos muito negócio de criptomoeda cria emprego investimento sim cara amiga sim cara amiga Mariana cria muito emprego cria as empresas que fazem mineração estão a emprego a muita gente as pessoas que criam empresas de gestão de fundos ou de finanças também empregam muita gente e a própria bitcoin em si também dá uma vida melhor a muita gente eu sei que lhe custa porque a senhora anda sempre com as mesmas sapatilhas portanto já neste vídeo está com as mesmas sapatilhas que estava no outro vídeo que eu fiz o react portanto se calhar devia ter comprado bitcoin em 2017 antes do pico de dezembro mas a gente não pode fazer nada para as pessoas que perderam o comboio quer dizer agora já perdeu já perdeu agora tenho que esperar mais uns anitos até valorizar se calhar estou a pensar a oferecer-lhe umas sapatilhas novas aumenta a capacidade produtiva do país Mariana os impostos servem para tu retirares alguma coisa deles para o teu país não concordo os impostos servem para roubar as pessoas eu vou deixar aqui uma pergunta importante que o senhor Adolfo eu já percebi que também é adepto da economia keynesiana portanto também não quer sair muito da linha da norma porque se não também era mau em termos políticos mas eu vou lhe explicar a economia keynesiana assenta em princípios fundamentais que é a inflação e são os impostos para corrigir os booms and busts da economia isto em termos muito genéricos obviamente não ia estar aqui meia hora agora a explicar toda a economia keynesiana como é que funciona mas pronto só para dar a ideia às pessoas do que é que se passa realmente a inflação é criada para tentar controlar os booms and busts da economia portanto tentar que a oscilação da economia seja mais reduzida o que não funciona nunca porque a gente tem visto que os booms and busts acontecem sempre e os ciclos na economia em 2008 tivemos um e estamos muito prestes a começar outro portanto já se reparou que a inflação só vem roubar dinheiro às pessoas e o que é a inflação a inflação é a impressão desmesurada de dinheiro portanto os bancos centrais imprimem dinheiro a mais e criam a inflação ou seja desvalorizam todo o resto do dinheiro que já existia antes e portanto ao imprimirmos muito dinheiro um banco central ao imprimir muito dinheiro e lançar muito dinheiro para a economia vem desvalorizar todo o dinheiro que já existia nessa economia e portanto esse dinheiro perde valor real de compra ou seja as pessoas com os mesmos mil euros compram muito menos coisas no ano seguinte do que comprariam este ano com a inflação por exemplo a 10 ou 15% como a inflação real hoje em dia que não é os 8% que dizem do CPI porque o CPI também a gente podia ter um vídeo só sobre o CPI como é que ele é feito para vocês perceberem como é que estão a ser enganados mas isso é outra história vamos assumir que a inflação está nos 10 ou 15% portanto no ano seguinte esses mil euros compram 10 ou 15% menos de coisas do que comprariam este ano e isto só acontece porque nós vivemos num mundo de economia caisiana em que os bancos centrais imprimem o dinheiro que querem para tentar aumentar a inflação para controlar a economia quando ela está muito em baixo ou então reduzem e aumentam as taxas de juros quando a economia está a começar a subir para controlá-la também do lado de cima da onda dessa curva portanto eu deixo aqui uma pergunta se os bancos centrais podem imprimir o dinheiro que querem em conjunto ou em parceria digamos assim com os estados que estão representados por esses bancos centrais ou nos quais esses bancos centrais estão incluídos porquê que nós temos que pagar impostos? é uma pergunta simples quer dizer se os bancos centrais podem imprimir o dinheiro que quiserem para injetar a economia porquê que nós os cidadãos temos que pagar impostos? eu deixo esta pergunta aqui às pessoas para tentarem tentem tentem sair da caixa onde viveram toda a vossa vida que foi neste mundo de economia keynesiana tentem se afastar um bocadinho disso e tentem pensar assim realmente se os bancos centrais podem imprimir o dinheiro que querem porquê que nós temos que pagar impostos? eles podem simplesmente imprimir o dinheiro necessário para financiar todas as coisas que os impostos teoricamente iriam financiar e que já toda a gente sabe que não financiam nada porque grande parte da senhora é depois envolvida em corrupção e por aí fora portanto não vamos por aí mas toda a gente sabe que esta é a realidade portanto façam esta pergunta a vós próprios esqueçam que estão a ouvi-la de mim porque eu sei que há muita gente que quando ouve as coisas de mim também fica logo com um bias um bocadinho contrário mas pensem por vós próprios para dentro e perguntem se eles podem imprimir o dinheiro que querem porque é que nós temos que pagar impostos para pagar as estradas ou os hospitais ou essas coisas ou a segurança social façam essa pergunta a vós próprios dizer quais é que são as contas que tu fazes com o imposto que queres aplicar para nós sabermos se vale a pena ou não vale o imposto sobre as ações é igual então é preciso dizer que as pessoas que não sabem fazer contas não sabem dizer mais nada é só fazermos como nas ações é a mesma coisa portanto vão ter menos valias e vão poder utilizar as menos valias para compensar mais valias em ações são si as regras exato portanto convém perceber se a pretexto de irmos regular as mais valias nos cripto dos criptoativos não vamos estar a criar uma forma de fazer um saldo negativo entre menos valias e mais valias por isso é que o há a regulação isto é muito importante isto que o senhor Adolfo falou agora é muito importante porque se vamos aplicar a mesma forma de taxação ou de impostos sobre as criptomoedas ou a bitcoin e as shitcoins não interessa podemos estar a criar aqui um buraco maior para o Estado ok as pessoas não têm consciência disso especialmente as pessoas que estão mais viradas para o lado esquerdo do espectro político acham que se deve taxar tudo o que mexe ok porque quanto mais taxarmos melhor mais dinheiro entra para o Estado não é assim isto que este senhor disse agora tem muito tem uma grande importância porque se nós taxarmos também as criptomoedas ou a bitcoin e as shitcoins da mesma forma que taxamos o mercado de valores as ações as equities por aí fora o que pode vir a dar é um saldo negativo porque pessoas que tenham perdido em especificamente no mercado das criptomoedas muito dinheiro podem vir a descontar essas menos valias das mais valias geradas no mercado das ações e portanto deixam de pagar aquilo que pagavam portanto não sei se as pessoas às vezes têm noção disto mas as menos valias quando feita a subtração no fim com as mais valias pode dar um saldo negativo e se der um saldo negativo é como estar a isentar o mercado de valores tradicional onde as pessoas já investiam nas ações e por aí fora podemos estar a isentá-los do próprio imposto que iriam pagar anteriormente portanto eu acho que novamente o senhor Adolfo fez menção a isto e eu também já tenho feito menção a isto em outras conversas que tenho tido com outras pessoas mencionou uma coisa muito importante é que a senhora a nossa amiga cara Mariana não percebe nada de economia portanto limitou-se a dizer ah fazemos como que taxamos nas ações é a mesma coisa portanto é muito simples não não é muito simples cara amiga Mariana a senhora não percebe nada de economia portanto por isso é que diz estas idiotices porque não pensou nas consequências daquilo que estava a dizer sou completamente a favor enquadramento fiscal acho que faz sentido porque eu acho que não faz sentido ter qualquer tipo se vamos achar que é um ativo financeiro não podemos deixá-lo sem qualquer tipo de enquadramento fiscal aqui concordo se nós achamos ou se chegamos a um consenso que é um ativo então obviamente se já a lei diz que temos que taxar os outros ativos temos que taxar este também o problema e é aqui que eu não concordo é que a bitcoin não é um ativo a bitcoin é uma moeda é uma moeda e já é uma moeda oficial em três países no mundo El Salvador e muito recentemente República Centro-Africana e Panamá estes três países já reconhecem a bitcoin como moeda oficial portanto estamos em Portugal no terceiro mundo a taxar uma coisa que é uma moeda porque estamos a designá-la como um ativo financeiro só por conveniência da esquerda que quer taxar tudo o que mexe que é o que acontece neste país e por isso é que este país não sai da cepa torta porque aqui não há inovação aqui temos que taxar tudo até morrer o que quer dizer com isto é que se fosse fácil fazer estava feito há países que fizeram já e estamos todos a aprender como é que a coisa se faz este é um problema que eu aqui identifico se vamos olhar para os criptoativos como dinheiro fácil em que toda a gente ganha milhões quando é exatamente o contrário é dinheiro difícil e onde muita gente perde milhões muito difícil posso confirmar isso não é fácil é muito difícil difícil certo no sentido em que é preciso arriscar e acertar podemos correr o risco de estar a dar menos valias às pessoas que vão poder utilizá-las para descontar dinheiro difícil é trabalhar 12 horas por dia isso é dinheiro difícil de ganhar não é isso tudo não é dinheiro difícil de ganhar eu gostava de saber quantas horas é que a nossa amiga cara Mariana trabalha por dia eu gostava de saber efetivamente quantas horas trabalha por dia para estar com esta com esta vontade nos mainstream media portugueses a dizer que difícil é trabalhar 12 horas por dia eu gostava que a senhora nos dissesse quantas horas por dia trabalha que é para ver se tem moralidade suficiente para estar a dizer isto nos mainstream media em Portugal é um jogo de sorte ao azar a expressão de dinheiro fácil a expressão de dinheiro fácil o que diz é que encontramos uma forma de todos ganharmos dinheiro fácil e o que eu quero dizer às pessoas é uns ganharam dinheiro fácil outros como aliás tivemos um crash gente que perdeu milhões portanto não não perdeu só perdeu se vendeu efetivamente como eu disse há pouco as pessoas só confirmam a perda se venderem as moedas a um valor inferior ao que compraram enquanto não venderem as moedas não perderam nada senhor Adolfo portanto também convém explicar as coisas como deve ser às pessoas quer dizer quando eu quis dizer não é dinheiro fácil é que não é seguríssimo pelo contrário estarmos aqui a dizer que é uma coisa que é dinheiro fácil e que é seguro é um convite às pessoas irem todas enfiar-se nos criptoativos é exatamente o contrário muitas fortunas muitas fortunas não taxadas até hoje é essa a grande dor acho que continua a ser a grande dor da nossa amiga Mariana é as grandes fortunas as grandes fortunas vão-se todas embora as grandes fortunas vão-se todas embora quando a cara amiga Mariana e a incompetência do governo que nós temos neste país começar a taxar tudo o que mexer ok tudo o que mexe leva com uma taxa com um imposto com tudo e mais alguma coisa em cima eles vão-se embora olha a maioria das pessoas ligadas à Bitcoin já está tudo a ir para El Salvador porque obviamente é um país onde são respeitadas e onde a própria moeda oficial do país é a moeda que eles usam que é a Bitcoin portanto as pessoas estão-se todas a ir embora e é isto que esta gente não percebe na sua ignorância ou nos seus olhos tapados com umas palas lateralmente para só verem em frente é que a economia keynesiana que rouba as pessoas através da inflação e dos impostos quando podem muito bem imprimir o dinheiro que quiserem nos bancos centrais que é para isso que eles servem só vêm afastar as pessoas daqui e então aí perdem os impostos todos que poderiam ganhar é isto que estas mentezinhas não percebem enfim pronto eu podia me estender mais mas depois fica muito grande e há muita gente que perdeu muito e por isso o que quero dizer é cuidado porque ao tributarmos não vamos a estar a permitir às pessoas que investiram e que perderam deduzir as suas menos-valias para poderem compensar no regime para o futuro e não para o passado acho que essa não é uma questão e pronto caros amigos foi este o vídeo de ontem na Cic Notícias ao qual eu não podia deixar de reagir também voltando novamente a desconstruir toda a narrativa falsa narrativa falsa eu tenho que repetir isto várias vezes da nossa cara amiga já amiga agora porque já é a segunda vez que estamos a fazer um vídeo de reação ao que anda a dizer da nossa amiga Mariana Mortágua mas volto a deixar aqui o convite cara amiga Mariana Mortágua venha debater comigo venha debater à minha frente comigo sobre a Bitcoin porque pode ser que a senhora aprenda uma coisa ou duas sobre a Bitcoin e possa realmente mudar um bocadinho a sua atitude e a sua mentalidade relativamente a este tema e já agora já agora porque também tenho andado a ver outros vídeos não só da nossa amiga Mariana mas também da nossa outra futura amiga que de certeza que vai ser a futura amiga Ana Gomes também lhe deixo um convite se quiser vir aqui ao podcast F Humania em português se quiser vir debater comigo sobre a Bitcoin e sobre essas ilegalidades todas que a senhora argumenta que existem e o financiamento ao terrorismo e a lavagem de dinheiro venha falar comigo venha falar comigo cara a cara porque a senhora vai dizer de sua justiça e eu também vou dizer de minha justiça aquilo que penso está bem portanto deixo aqui o convite às duas cara amiga que já é amiga presentemente a Mariana Mortágua e possivelmente a nossa futura amiga Ana Gomes venham discutir comigo aqui no F Humanity o convite fica feito portanto se alguém tiver a ver este vídeo tiver conhecimento pessoal com essas pessoas passe-lhes o convite diga-lhes para ver o vídeo e vocês também não se esqueçam de deixar um like e subscrever o canal se gostam das minhas reações ou o que se está a passar na política portuguesa pelo menos por enquanto até quem sabe é eu ir para outro país vamos ficar assim e espero vê-los no próximo tchau 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 tchau